Encerrada a primeira fase da Copinha 2024, o Juventus venceu a primeira partida com um gol chorado, com muita ajuda do goleiro, da equipe do Monte Azul. Venceu também a segunda partida, 2x0, um jogo um pouco mais tranquilo, em cima do Canaã. E assim se classificou antecipadamente, já cumprindo apenas tabela no terceiro jogo. Na verdade, teve sim a sua importância no terceiro jogo, para definir a posição de cada time e o chaveamento para a segunda fase. E essa partida foi contra o Coritiba, o Juventus acabou sendo derrotado para o Coritiba por 2x0. Mas isso não importa, porque agora o Juventus está na segunda fase e vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Amigos do Manta Juventino, neste sábado 11 da manhã, o Juventus vai enfrentar a equipe do Havaí, que se classificou em primeiro lugar no grupo 32, lá com sede no Nicolau Alayon. Aliás, até a gente fala aqui sobre isso, né? O Nicolau Alayon, a cabeça de chave era o Nacional. E aqui na Javari, obviamente, o Juventus. O grupo 31, tradicionalmente, ele confronta com o 32 na segunda fase, mas a gente ainda não viu um Juvenal numa segunda fase, hein? O Nacional precisa se classificar, precisa melhorar isso daí, hein? E o Juventus, neste ano, se classificou. No passado não tinha se classificado. Este ano se classificou com antecipação, venceu um dos seus dois primeiros jogos, acabou perdendo para o Coritiba no terceiro jogo, um jogo que não interessava muito, porque, afinal de contas, a sede continuaria na Javari, e o Juventus vai enfrentar a equipe do Havaí, que o Juventus já enfrentou uma vez em 2017. Lembra daquele gol do Denner, aquele golaço, que foi o mais bonito da Copinha de 2017? Pois é, o adversário era o Havaí. E esse jogo será amanhã, será amanhã sábado, às 11 da manhã. Continuam valendo aqui as nossas recomendações para você. Chegue cedo, aliás, chegue cedo mesmo, né? Nos últimos jogos aí na Javari, chegar meia hora antes dava tempo, era tranquilo, mas agora é bom chegar cedo mesmo, porque é um jogo já de uma fase eliminatória. Um jogo que tem também o outro fator que vai lotar a Javari mesmo, lotar de verdade, porque vai ser um jogo num fim de semana. Os outros jogos foram de semana, então não encheu tanto. Encheu, mas não encheu tanto. Amanhã sim você vai ver o que é a Javari cheia, tenho certeza. E outra coisa que está chamando a atenção do pessoal, os Juventinos, quem segue lá o Manto Juventino no Instagram, já também, já pode ver, já pode inclusive discutir lá nos comentários com os outros seguidores da nossa página. O Uniforme Juventino, nessa Copinha, o Juventino utiliza uniformes que são exclusivos da equipe de base, né? É um uniforme diferente daquele da capa, que é utilizado pelo time profissional. Isso porque a equipe de base, né? Ela é gerida pela Altec Sports, e a Altec tem o seu próprio material. E veja só, aí a marca da Altec, algumas pessoas confundiram com a Alure, mas esse Azinho aí é da Altec. E a camisa 2, né, do Juventus, surpreendeu. Foi contra o Coritiba que o Juventus estreou esse uniforme dourado, diferente. Uniforme dourado, que no nosso conhecimento aqui no Manto Juventino é inédito. Tanto em times de base, quanto em times profissionais dos Juventus. Esse uniforme dourado foi utilizado contra o Coritiba, talvez volte a ser utilizado ainda na Copinha, não sabemos. Depende do Juventus avançar ou não. E agora fica a outra dúvida também, que muita gente nos perguntou. Muita gente ficou interessada em adquirir esse uniforme, os uniformes da Altec. A princípio, né, nós estamos tendo a apurar essa informação ainda, mas a princípio esses uniformes não serão vendidos, não. Mas, se a gente tiver alguma informação a mais, a gente conta aqui pra você. Por enquanto é isso, fica a recomendação de novo. Chegue cedo a Javari. Veja a previsão do tempo, se vai precisar levar uma capa de chuva, às vezes, né? Mas não esqueça do protetor solar, porque essa época do ano o sol é de rachar e o jogo vai ser 11 da manhã. Então, o sol pra cada um é a Javari. E se você gosta da nossa página, gosta das nossas atividades, é só seguir, se inscrever, compartilhar. Avise seus amigos também pra nos acompanhar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. E se amanhã você for a Javari, a gente se vê lá, hein? Até mais.